Abertura Vamos lá Ó É isso Bora aqui o Raquel que tem, a dupla que vem agora Nesse ponto Dudu e Felipe Cabeta, Dudu e Felipe Veja ai A regra é a mesma, choca ele na cela, pulou o arame Já só o pé pronto né Manda bem que com o Rabada pra fora Dudu e Felipe A dupla que representa agora do Jigui Bota pra fora, bota pra fora Bota rei, bota rei Bota rei, escurrado, Dui, o vaqueiro Felipe A vaqueira, alma de santa, alma do Hermínio A dupla que representa agora Bota pra fora, bota pra descer Vaqueiro, Dui, Felipe Vaqueiro, alma de santa, rosa, bota pra fora, manda boi Oi, qual o nome da rei, tirou? Dudu, a rei Mula preta, Ana preta Reis, Ana preta Pra o vaqueiro, Dui, Felipe Bora, Raquel, já vai Já tirou a pele Já tá mudou, já mudou o estilo Bota pra fora, manda boi Pra o vaqueiro, Dui, Felipe Vaqueiro, mano dos pera-porco Reis, Ana preta, vai sair agora E a turma dos pera-porco Lá de santa, rola do Hermínio Ana preta, manda boi Empurrar, manda pra fora Bota pra descer Bota pra descer, manda boi Alô, Raquel, Nero Vaqueiro, alma aí Já agradecer a todos vocês aí pela presença Bota pra descer, manda boi Bota pra descer Aqui é encheio da Roma da santa comendo É bolão de raquejada Pega de pedibata É fazenda caça sul Agradecer a comissão organizadora Na pessoa Do Raquel, Nero E Ana das Cuxinhas São os organizadores do evento Ana preta E a Reis que vai sair agora Na sequência A dupla que estiver pronto As pessoas já vão se organizando Pra sair uma atrás da outra Pra gente dançar logo E a turma filmando aí, viu A turma ali na frente Tá filmando aí A saída aí, ó A equipe Pela Porco Vai sair bonito na reis Que a turma tá saindo Filmando ali Pra sair no DVD Vai sair bonito no DVD E a reis já na preta Pra turma dos Pela Porco Dudu e Felipe Vaqueiro, alma de santa Rola do Hermínio E a dupla que representa Agora no Jiquinha Bota pra fora Bota pra descer Cerveja gelada E a língua mercedinha Ei, festa ligada É bom demais Bota pra fora Bota pra fora A hora e agora A hora e agora Ei, bora fora Vaqueiro do Ouro Vai vir aí já na frente Abre a porteira Deixa passar Vai Dudu Vai Felipe Vai trabalhando E a vaqueira Que representa O povo do santa Rola do Hermínio Ei, vaqueiro E aí, dois E aí, onde que é agora? Negão Negão e parceiro Deve ser feito por último agora Negão e parceiro Bota a mão no mãozão Pra ver qual a reis Que vai correr Vaqueiro do Jorge aí Representando o Milton Grigório Representando o Milton Grigório Vaqueiro do Jorge Que patrocinou o gel vaqueiro Pra fazenda Dia 9 de setembro Dia 9 de setembro Pra patrocínio de dois Reis favorita É a favorita que vai do Brasil Bota a reis Curral Bota pra fora Bota o Boi Vaqueiro do Jorge Para o Banda Reis Bora com o Raul Separa da manhã Banda 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 C Abre a porteira Deixa passar Tutu Bota Banda 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 Gustavo Zabelê Banda Banda Bombava Banda 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 Botão Banda 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 E agora o Vaqueiro de Pela do outro lado tem o Vaqueiro de Pela e o Vaqueiro de Pela E agora o Vaqueiro de Pela é Gio, Vaqueiro de Pela é Gio Cachimeiro, passa a mano basal Vaqueiro de Pela pra ver qual foi que vai correr Eu Vaqueiro de Pela e o Vaqueiro Bruto de Zepal do assentamento Flô da Serra, Flô da Serra que tem festa amanhã Amanhã tem festa, tem que avogar e a gente tá por lá também na opção E aí Pela, vai alinha? Ex-Vaialinha pra Vaqueiro de Zepal e Vênia de Glória Vaqueiro de Pela do outro lado tem o Vaqueiro Bruto de Zepal e a dupla que representa agora no pé do breque Bota pra descer, bota pra descer, manda voe E a Vaqueira de Zepal e Vênia de Glória, alô Gil Cachimeiro, alô Vaqueiro de Pela e o Vaqueiro Bruno Bruno de Zepal que tá se substituindo o Vaqueiro Gil Cachimeiro, levou uma pancada no ombro, não deu pra correr Mas o Vaqueiro Bruto tá se substituindo É da tromba do boi Vem Olha na frente, Dudu e Felipe, resultado do boi do campo aí, Dudu e Felipe e Ana Preta Foi Simora Foi Simora na preta pra o Vaqueiro Duim Felipe Váqueiro alma de Santa Rosa humanitária C Grêmio O Vaqueiro transitou Rapjuderded Ph contradictor Olha, que querem agora ver o Vaqueiro de Lê e o Vaqueiro João Com a momentum do nozônimo bum Verrua fundada aí É das primeiras, é de simples, é da 5 ou é da 4 ou é da 9 João e Lelê, bota a mão no bozão pra ver que eu vou recorrer João e Lelê, arrimou, bota a mão no bozão pra ver que eu vou recorrer Eita, festa de maquejada, bom demais E aí, Lelê, gostou da rei, você vai correr? É a Barbie, rapaz, e a Barbie? É a Barbie, aquela que você correu há pouco instante e deixou embora Ah não, olha ela aí, ó, prepare-se que já vem a Reis É a Reis Barbie aí, ó É a Barbie, bota Zezinho logo todo sertão, oi, marcando presença Meu amigo Pio de Orlovinha lá vim, oi, lá vem a Barbie E preparação para ele aí, opa, deixa passar, deixa passar O truque, vai embora, deixa ele entrar no mato, saca-figa Ei, laqueiro diferente, tem que vir agora na inscrição dos laqueiros Inscrição de Gustavo e nem resultado, a Reis Abelê foi cima